A experiência internacional, ao meu ver, para quem pode ter, ela abre muito o leque de atuação, porque de fato você conhece gente, referências, tudo muito enriquecedor quando você vive fora. Como foi a sua experiência? Quanto tempo foi? Qual foi a rotina? Em que período da vida? Eu tinha 20 e pouquinhos anos, acho que 23, 24 anos por aí, e eu fui morar em Israel. Eu queria fazer mestrado, tinha uma facilidade em relação à bolsa de estudo, o que é muito relevante quando você vai morar fora, você pensar um pouco como que economicamente você vai organizar a tua vida. Tinha essa facilidade com bolsa de estudo e isso foi um argumento muito forte para tomar essa decisão. E eu fui morar três anos fora no total, dos quais dois anos e alguns quebrados eu fiquei efetivamente no mestrado. O que faltou, o primeiro período foi ali de adaptação no país, aprender o idioma, fazer os processos de seleção para passar para a universidade que eu queria e tudo isso foi um processo que no total englobou mais ou menos três anos. Acho que a experiência em si foi extremamente relevante mudar de ambiente e ver como outras pessoas de outras culturas valorizam e lidam com a esfera acadêmica e consequentemente também com a esfera profissional. Então foi estar sujeito a um ambiente acadêmico muito rico, de muito conteúdo, muita profundidade, que possibilitava também pesquisa acadêmica um pouco mais intensa, que possibilitava ter contato com professores que tinham estudado fora do país, tinham estudado nos Estados Unidos, na Europa, com um ambiente realmente muito engrandecedor nesse aspecto, que ajudava muito ao desenvolvimento intelectual. E eu acho que isso foi extremamente positivo. E a questão da experiência internacional, que a gente sempre fala também, poxa, faça com as suas possibilidades. Nem todo mundo vai ter, de repente, a possibilidade de ter uma experiência igual a tua. Mas, poxa, se você conseguir fazer, seja um mês de intercâmbio fora, faça. É muito engrandecedor. Sim. É muito engrandecedor. É. E vai muito além de aprender inglês, né? Vai muito além de aprender. Você conhecer culturas. E, novamente, está falando aqui de uma atividade que ele trouxe muito, muito claro aí pra gente, a importância de você estar atento a tudo o que acontece no mundo. E acho que a maneira de enxergar o mundo de pessoas de fora também faz que a gente pense melhor, né? Então, é você conhecer, de repente, você vai conhecer alguém no mercado financeiro de fora. E o exercício que eu dou pra quem quiser um dia ser um economista, ou trabalhar numa research, não interessa. Conversa com gente de fora. Conversa com gente de fora. Pô, hoje em dia, no LinkedIn ali, você consegue tudo, cara. Pô, você vai querer conversar com... A gente recebeu aqui a nossa amiga pessoal, a Mariana Bertold, que ela trabalhou no City durante muito tempo. Ela era private banker no City dos Estados Unidos, ela era do Itaú. City virou Itaú aqui e foi pro City Miami. E agora ela foi pra um outro banco. Não lembro se foi pro DP, não lembro se foi pro DP Morgan, não lembro. Mas, enfim, aí fica a questão. Conversa com uma pessoa que trabalhou fora, que trabalhou aqui, você vai ver quanto que engrandece você ter opiniões e entender um pouco da rotina desse profissional que tem o mesmo carro que eu tenho aqui no Brasil em um outro país. Sim. É muito agradecedor. É muito legal. É muito legal. Você pensa diferente, você traz sites, você conhece, porque aqui tem uma cultura. Cada banco tem uma cultura, o moral tem uma cultura. Se você for no Sofisa tem outra cultura, enfim. Mas também tem a cultura nossa macro, que é do Brasil. Então, conhecer outras culturas, pra quem trabalha com finanças, é absolutamente enriquecedor. Sim. Acho que ajuda muito. Ajuda muito até a gente entender melhor a nossa cultura. Entender melhor como as coisas funcionam aqui e como, eventualmente, você... Poxa, eu vou fazer isso aqui diferente do habitual e isso vai me dar um resultado melhor ou isso vai melhorar a minha qualidade de vida e, ao mesmo tempo, melhorar o meu trabalho também. Tem várias questõezinhas que você vai vendo uma outra... Saindo um pouco do comum, você vai aprender muito. É. É. É.